O que é esta? Não é esta? Não sei qual é a rua, acho que é esta. Não manda nenhuma para lá para cima. É a rua animada a frente. Penso eu de que... É aquela. É esta aqui. Rua de São João. É a rua. Não é, não é? Não é, acho que... A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Que palhaçada pessoal. Se eu quisesse vir e comer o bebê estava bem lixado. Estava bem lixado estava. Que treta. Não quero passar para o lado lá. Como eu vou fazer. A pessoa já não pode comer bem no lado nenhum. Tristeza. Enfim. Agora filmada na íntegra. Agora filmada na íntegra. Espero que vocês estejam de saúde. Que é o mais importante. Em segundo lugar alegria. O mais possível. Porque também não dá para mais. Fiquem bem. Saúde e alegria acima de tudo. O resto. Pega. Não dá para mais. Mas não dá para mais. Só um pouco. Há muita dificuldade. Há muito tempo. Há muita dificuldade. Há muita dificuldade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Bem antiga. Tchau. Tchau. Tchau.